Olá meus queridos, ó, o e-mail tá longo, mas acompanhe, porque ó, vocês vão ver uma história que pessoas que são muito boazinhas só se ferram em relacionamentos e não enxergam o básico, não enxergam o quanto estão sendo bem, ó, ó, o que tá crescendo na cabeça. Acompanhe. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, as informações. Tem as informações também dos pacotes de atendimento online, as informações dos meus livros, dor de amor de jeito, teu amor próprio te salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail, quem gosta de e-mail longo, parabéns, porque hoje é o seu dia. Ao e-mail dele que diz assim, boa noite André, espero que estejas bem. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo seu ótimo trabalho e pelas sinceras sugestões em suas análises. É um grande prazer acompanhar os teus vídeos. Muito obrigado, meu querido. Me chamo tal, sou da região do Cariri, Ceará. No momento estou passando por uma separação de um relacionamento de quase quatro anos. Situação costumeira e muito frequente dentro desta relação, pois minha companheira já rompeu comigo cinco vezes dentro deste período. Os motivos se estendem desde coisas banais até situações mais delicadas, tais como minha ex se envolver em situações de paquera e ficar indecisa sobre nosso relacionamento. Se envolver em situações de paquera? Bem, mas o problema, creio, veio desde o início, pois sempre fui muito dedicado ao nosso relacionamento, enquanto raramente era posto como prioridade. Claro que não posso ser hipócrita e afirmar que ela não se dedicou, pois houve sim essa dedicação dentro de uma fração que foi possível para ela. Para não prolongar este e-mail, vou direto à situação que queria sua ajuda. Neste último término, após chorar por duas horas, decidi analisar as situações do relacionamento e decidir se queria voltar a pedir uma nova chance. Pensei, acima de tudo, no que ela me falou, uma vez que, para justificar o fim da relação, foi argumentado que ela precisava de um tempo para viver só e não dar satisfação a ninguém. Passar noites inteiras com seus amigos, dançar, beber e decidir o que queria fazer da vida. E como eu não gostava dessas situações, pois sou mais caseiro, não queria me causar mal-estar. Então, ela quer um tempo para sair, curtir, não ter que dar satisfação para ninguém, ter total liberdade, ficar com pessoas. Provavelmente, também isso vai acontecer, porque ela já chegou até a paquerar. Enquanto isso, ela tem que fazer a prova disso e depois, quem sabe, ela volta com você. Enfim, o problema é que tem gente que fica separando para fazer isso, para poder fazer isso e depois volta. Aí separa depois de um tempo, faz isso de novo e depois volta. Então, precisa tomar cuidado com isso. E se vocês estão escutando um ronquinho no fundo, é meu cachorro que está aqui desmaiado, tá bom? Pois bem, aceitei a situação e depois de uma semana sem mandar mensagens para ela, ela me mandou mensagens dizendo, me acusando de não estar nem aí para o nosso fim. Ah, tá boa. Isso que eu falo, ó, tem gente que também é demais, né? Ah, bem, sério. Ah, vá, 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 hein? Ó, me dá até um ciricutico escutar um negócio desse. Ah, você não está nem aí para o nosso fim. Escuta, fia, você não estava confusa? Não queria liberdade? Não queria não sei o quê? Quer que eu fico ainda atrás? A bonita está acostumada com confete, né, querido? Você ficou jogando muito confete. Ó, esse é o problema quando a gente fica jogando muito confete para outra pessoa, gente. Tá, aí falou que você não estava nem aí para o fim e de que eu já talvez estivesse em outro. E para isso eu apenas respondi que apenas estava dando o que ela havia solicitado como prioridade e que eu não acho justo sofrer ou prolongar um estado de espírito por consequência de decisões dela. Desde então, ela veio criando situações em que nos encontramos e como ela já se deve imaginar na maioria desses encontros... Não, como ela não, né? Deve ser. E como já se deve imaginar na maioria desses encontros, tínhamos relações. Aí fica ótimo para ela também. Porque ela encontra com você, né, transa com você e continua a vida dela de suposta solteirice, né? Após uma semana, ponderei que ela estava querendo nos dar mais uma chance e pedi para que voltássemos e me desculpei por ter sido inflexível. Como assim, bem? Como assim? Tá pedindo desculpa por ser inflexível? Escuta, nego, aonde que você foi inflexível? Porque eu não vi. Desculpa, mas eu não vi. Então, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma primeira coisa, pessoas que jogam muito confete para a outra. Mostra que, meu Deus do céu, eu estou aqui, eu estou aqui, eu faço tudo por você, eu morro por você. Confete. Segundo, a pessoa acaba até pedindo desculpa por algo que ela nem tem culpa. Então, assim, eu, desculpa por eu ser inflexível. Hã? Inflexível? A mulher pediu um tempo para sair, para ter liberdade, para não dar satisfação para ninguém, para passar a noite inteira com os amigos e você a deixou. Olha, pedir desculpa do que não se faz é uma das grandes provas de anulação numa relação, viu? Disse que tentaria me adaptar e que não requeria mais do que ela pudesse dar. E como resposta, ela retrucou que precisava estar sozinha, sair e a mesma conversa, mas não queria deixar de me dar carinho e estar comigo. Eu não respondi de imediato. E ela continuou e perguntou como eu sentiria se ela ficasse com outras pessoas nesse tempo de separação. Separação que não ocorreu de fato. Eu disse de modo sincero que me sentiria triste e que se isso viesse a acontecer, não me sentiria confortável para voltarmos com um relacionamento. E ela insistiu e perguntou mesmo se fosse só um beijo. Hum, já ficou, viu? E fui sincero e disse que ficaria magoado e me sentiria desconfortável nessa situação. Falei que não queria pressioná-la e estava apenas sendo sincero. E como desfecho, ela disse com um tom irritadiço. Então, que seja o que for. E mais uma vez insistiu nos seus termos. Então, sabe por que que ela bate o pé, faz? Porque é isso, você está acostumado a jogar confete para ela, a pedir desculpa de coisa que você nem fez. Então, assim, ela, na cabeça dela, ela pode pintar e bordar, que você vai estar sempre aí. Em outra ocasião, fui deixar algumas coisas a ela, pois ela está passando por certas dificuldades financeiras. E neste encontro, conversamos de modo mais calmo. E ela me convidou para ficar com ela nessa ocasião e fomos conversando e arrumando alguns pontos. E tudo seguia bem. Mas no outro dia, ela começou a chorar do nada e disse que estava confusa e que eu não estava ajudando ao aparecer por lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, como vocês têm paciência com esse povo, não. Hein? Eu não tenho paciência. Eu não tenho. Se eu convivo com um ser desse aqui, eu estou lá para ajudar, fui lá para conversar. No outro dia, chove e fala que eu o quê? É, você não está me ajudando aparecendo por aqui. Ah, vai para o inferno, bem. Depois que eu te ajudei, conversei, ah, você não está me ajudando aparecendo por aqui. Ah, para puta que pariu. Fiquei triste, mas disse que entendia. Então, ó, o compreensivo. Tem que compreender tudo. Tudo, compreendo tudo. Tá bom, compreendo. Tá bom, compreendo. Não, bem. Tem coisa que eu não vou compreender. Vai plantar batata. Vai pentear macaco. Não vou compreender. Não vou aceitar. É isso que dá, querer ser bonzinho. Bonzinho, ser bonzinho. Bonzinho só se fode. Fiquei triste, mas disse que entendia. Então, a deixei a sós. Por fim, um dia depois, ela me chamou para almoçar com ela. E fui. Nesta ocasião, ela tentou me causar ciúmes. Ou, eu, de fato, entendi errado a situação. De imediato, minha reação foi falar a ela que achava que ela estava tentando me causar ciúmes. E ela respondeu brincando. Tô tentando, mas ainda não consegui. E conversamos. Ela falou dos planos e que estaria saindo no fim de semana com as amigas. E eu respondi que era muito legal. E ela seguiu dizendo que era uma pena que fechava às 11 horas, pois ela queria virar a noite por lá. Eu ri e disse a ela que tinham outros bares e lugares legais próximo de onde ela estaria. Brincamos um pouco e, como de costume, ela perguntou o que eu faria durante a semana. Respondi que ainda iria ajustar minhas atividades quando chegasse em casa. Ela sorriu e me falou que estaria com o dia livre amanhã. E perguntou se eu estava bem com a nossa situação, se eu estava ansioso ou se estava sem dormir. Ah, e ela se acha, né? Hã? Eu tiro o seu sono. Nossa, como ela se acha. E respondi que estava bem e que não estava ansioso. E ela respondeu. No fim, tu é bem mais forte que eu. Deve ser porque eu me apego mais às situações. Hum, e ela está apegada em quê, bem? No que que ela está apegada? Nos bares que não... Ai, que não quer que fecha. Porque ela quer varar à noite, lá. Hum, e respondi. Meu bem, tu terminou comigo. Das outras vezes eu chorei que nem um condenado. E há dois dias atrás te pedi para retomarmos. Eu me dispus a me ajustar aos teus quereres. Tu recusou. O que tu quer que eu fale? O que tu quer que eu faça? E mais uma vez ela justificou e afirmou que não seríamos felizes enquanto eu me dispusesse das coisas que eu queria para ficar com ela. E que ela não estaria feliz ao recusar certas coisas para estar comigo. E retornei dizendo que a única coisa que havia pedido para ela era um mínimo de tempo possível comigo. E que desde o começo nunca intervir em sua vida com os amigos ou no que ela vestia, com quem falava, pois não era esse o meu papel. E que para essas situações esperava apenas que ela se posicionasse como achasse melhor, pois não posso intervir em suas escolhas e penso que é direito dela. Hum, aqui falou tudo muito bem. Outro ponto que esteve presente nesta conversa é que ela saía com os amigos dela, o ex-namorado e um garoto que havia tido um caso com ela. Mas nunca me convidava ou me falava. E ela afirmava que nunca havia me chamado, pois eu não gostava de sair com ela para bares e outros locais. Ah, eu falo, gente. Aí também já... Ah, para, vai. Ah, aí já... Aí já é pisar na nossa cara, né? Ah, eu falo, bem. Eu falo. É bonzinho só se ferra. Olha... Não, eu quero que você, minha senhora, meu bem, ô benzinho, você que está me assistindo, você que é ciumenta que está me assistindo, você que é ciumento, não quero nem que você opine, porque você já está nervosa, você está quase infartando escutando isso aqui. Eu quero que pessoas que nem são ciumentas ou que tenham ciúmes equilibrado. Normal, ciúme normal. Mas eu quero que você pense nisso aqui. Hein? Imagine o seu namorado, você, senhora, que está me assistindo agora. Senhora que arranjou um... Hein? Arranjou um calanguinho lá no Balanga Teta. Que eu sei que a senhora vai no Balanga Teta. Toda cidade tem o Balanga Teta. Aquele forrozão, hein? Hein? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, dois passos pra lá, pra cá. A senhora vai lá no Balanga Teta, que eu sei. A senhora arranjou um calanguinho lá. Beleza. Começaram o namorico. Aí o calanguinho da senhora sai, não chama a senhora, e sai com uma ex-namorada dele e com uma que ele ficava, que eles tiveram um caso. E não chama a senhora. E ainda justifica. Ah, mas você não gosta de sair. Por isso que eu nem te chamo. Fala a verdade. Bem, até a pessoa, até o monge zen budista que meditou o dia inteiro em cima da montanha. Ele dá na cara da monja, não dá? Hein? Ele pega aquele negócio que bate no... Aquele negócio que bate lá no... Como que chama aquilo? Gongo? Ele pega aquilo e dá na cara da monja. Ah, tem coisa que é demais, né, gente? Esperei ela terminar e falei que não era verdade. E que ela nunca havia me chamado, pois queria sair sozinha com os seus amigos e se apoiar no fato de não achar aceitável dar-me satisfação, sumir e reaparecer. Ela voltou ao mesmo discurso. Ai, que uó! E após isso, disse que não me convidava por respeito à minha pessoa. Ai, nossa, como ela tem respeito! Que lenda! Por que você não pegou um turíbulo e incensou ela? Hum? Três incensadinhas nela, sim, ó. Ai, que santa que ela é! Ai, que respeito que ela tem! Vamos dar três incensadinhas, velho, nessa santa. Ah, vá, vá, vá! Ah, santona do pau, louco! Hum! Ah, tá. É por respeito à minha pessoa, pois tinha certeza de que eu não iria gostar. Ai, que fofa! Ai, meu Deus, que mulher maravilhosa que você encontrou, meu querido! Olha só, eu tenho certeza que você não iria gostar. Então eu não te chamei para você sair junto com o meu ex e com o que eu tive um casinho por respeito à sua pessoa, porque eu penso muito em você. Que nojo! E depois me perguntou se eu tinha vontade de ir, ao que respondi que isso já não importava. E acrescentei que eu queria um relacionamento. Isso de ficar de vez em quando e não aprofundar os laços não me agradava. E que eu respeitava o que ela sentia e que fico muito feliz em ela estar tendo a coragem de fazer a vida dela do jeito que ela ache mais significativo. Mas também não acho justo ficar esperando ela se decidir. Sendo assim, eu também tenho o direito de viver o meu momento e buscar as coisas que quero. Ela me acusou novamente de já ter superado a situação e se colocou várias vezes em afirmações dizendo que estava se achando insuficiente e disse que não era isso. Por fim, me perguntei se ela queria voltar. Não. Não. A mulher esfrega essas coisas na sua cara e você ainda pergunta Você ainda quer voltar comigo? Hein, amor? Paixão da minha vida. Mulher valorosa de Deus colocada no meu caminho. Você quer voltar comigo? Ah, você merece também, hein, bem? Você merece umas gaia na cabeça, hein? Ela respondeu que queria, mas não poderia afirmar que as coisas mudariam. Ou seja, vou continuar saindo com meu ex-namorado, com aquele também que eu tive um caso, bem. Uh, sou Maria Trepadeira. Pois ela estava do mesmo jeito. Pedi desculpas e disse desculpa do quê? Mas dê na minha cara... Ó, vocês colocaram o Rivotril nessa água porque hoje não vai dar, bem. Você está pedindo desculpas do quê? Mas eu quero eu esfregar a minha cara nessa mesa. Tô com raiva. Pedi desculpas e disse que entendia. E que estava torcendo por ela. É. Tô torcendo por você. Ao fim, nos despedimos, mas não sei necessariamente o que fazer. Gosto muito dela, mas ela sempre reaparece e me deixa mais confuso, quando penso já estar decidido. Uhum. O que que falta pra você enxergar essas coisas aqui, nego? Ainda não sei como agir. Da última vez que conversamos, ela disse que não queria me ver com outra. E que se fosse mais bonita do que ela, ela ia se sentir triste. Ai. Ai, coitada, né? Capaz de você do jeito que é. Capaz de pegar bem. Mas pegar até uma desdentada. Pra poder agradar ela. Pra ela poder ficar... Então, olha ele, gente. Ai, olha. Olha com quem que ele tá. Ai, tá com aquela lá, que não sei o que. Tá, é capaz de você nortear a sua vida pra querer agradar ela. Eu fiquei chocado com essa afirmação e desapontado. E falei. Tu é onda, viu? Um caso sério e sem um pingo de juízo. E perguntei. Como você pode dizer uma coisa dessas? Ela disse que não achava justo que eu a esperasse, pois não sabia quanto tempo ela ia querer viver nessa loucura. Falei apenas e com tom sério. Olha, como eu te disse, eu te amo. Mas não acho justo eu me maltratar ao ponto de te esperar isso tudo. Eu não vou dizer que vou te esperar a vida inteira, pois seria muita hipocrisia e eu estaria sendo injusto comigo. Eu não sei o que você quer. Isso só Deus sabe. Uhum. O ex-namorado, o peguete dela lá também, eles sabem bem o que ela quer. Uhum. Tanto que eles estão dando pra ela, viu? O que ela quer. É bem, o que Luzia viu atrás da horta. Nossa, Luzia ficou toda animada quando viu aquilo atrás da horta. Mas eu sei e lembro do que você me falou e vou respeitar isso pelo amor que tenho por você. E acho justo para nós dois vivenciar esse término, porque está tudo do mesmo jeito e eu estou procurando ser mais coerente comigo mesmo. Desde então, nos falamos o mínimo possível, pois ambos somos da mesma área profissional. Mesmo assim, ainda estou muito confuso, já que uma hora ela diz uma coisa, depois outra. Ora quer e outra não quer. Essa situação tem me desgastado e estou procurando o melhor modo para uma resolução. E falei para ela que esperava que ela fosse justa consigo mesma. Agradeço por tudo, peço desculpas pela longa e cansativa carta. Não bem, nada que um rivotril não dê jeito, entendeu? Hoje eu vou tomar umas 400 gotas. Quando eu falo isso eu estou brincando, viu gente? Eu nem tomo o rivotril. Vamos já deixar isso claro aqui, porque eu nem tomo o rivotril. Veja bem, meu querido. Ah, uma hora ela quer, outra não quer. Uma hora ela diz uma coisa, diz outra. Ela deixou claro, você só não está querendo entender. Essa mulher, ela só volta com você porque ela quer que se sentia a sua proprietária ainda. Ela adora o confete que você sempre jogou para ela. Ela adora se sentir a toda poderosa. Ela não gosta de você, homem. Ela não te ama. Ela só quer que você mantém, ela só quer manter você na coleira dela. Entendeu? Ai, meu pudôzinho aqui. Hum, ai que delícia. Hum, late para mim. Ai, adoro. Deita, rola. Ai, obrigado, cansei. Agora vai lá, vai para a casinha. É isso, vai. Vai casinha que a mamãe vai sair. Hum, ai que delícia. Mamãe vai sair. Hum, ah, querido. Tanto que ela acabou de falar, meu anjo. Que ela, ai, não quero ver você com outra. E se for mais bonita que eu ainda, vou me sentir triste. O que que ela quer? Manter você na coleira. Assim o ego dela continua alimentado. Você fica inflando o ego dela. E óbvio que ela não quer ver você seguir. Ela não quer ver você com outra. Porque o ego dela, ela é egocêntrica. Egoísta. E você tá alimentando tudo isso. Então, pelo amor de Deus, meu querido. Pelo amor de Deus. Tem mulher que amaria ter um cara como você. Né? É. Mas olha, tem coisa que a gente também tem que, pelo amor de Deus, né gente? A gente tem que, sabe? Pô, eu sou um cara, tem que ser um cara bom. Tem que ser um cara bom. Agora, bonzinho. Bonzinho. Vira panaca. Vira panaca na mão dos outros. Inscreva-se. Por favor, bem. Eu até esfreguei minha cara na mesa. E você não vai se inscrever? Não vai deixar o seu joinha aqui? Não vai compartilhar com seus amigos, bem? Ah, por favor, bem. Muito obrigado. Um beijo. E até, viu? Não vai deixar o seu joinha aqui. Não vai deixar o seu joinha aqui. Não vai deixar o seu joinha aqui. E você não vai deixar o seu joinha aqui.